O que é que esta vitória representa para Angola? Não é muito, portanto nós fomos buscar o troféu que tínhamos perdido na época passada, riavemos-nos, somos campeões, conquistamos pela 12ª vez o campeonato africano, estamos felizes. É uma responsabilidade carregar esta taça? Na verdade sim, mas veio em grande porque uma vez que a competição foi em casa e nós sabíamos que ia ser uma competição muito difícil, porque tínhamos que resgatar o título à Tunísia. O que é que esta vitória representa para vocês como atletas? Representa muito e acima de tudo representa um trabalho, um longo período de trabalho e dizer que é merecido porque nós acreditamos termos trabalhado muito mais que as outras funções, então dizer que estamos todas de parabéns. É fantástico, recuperamos a taça que nos foi roubada há 12 anos atrás e melhor ainda foi em Angola, devolvemos a taça a todo o povo angolano que muito merece. Esperava esta vitória? Sim, esperava, o trabalho que nós fizemos estava confiante. Gostei pela vitória, na minha primeira vez e estou feliz. Maior e melhor igual a Angola é esse de meninas que estão aí a brilhar. Dominamos todos os jogos e desta forma nós só podemos nos sentir satisfeitos e naturalmente fazer um balanço positivo daquilo que foi o torneio. Qual é a sua relação com as suas colegas? A nossa relação é fantástica com todo mundo. Somos duas miúdas que estão constantemente a brincar, a Albertina e a Natália. Estamos bem e por isso é que conseguimos jogar e estamos bem. Qual é o próximo desafio daqui adiante? O próximo desafio eu penso que é o campeonato provincial. Será o campeonato do mundo, mas na verdade eu já não estarei, porque este foi o meu último campeonato aplicado. Viva! 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 Viva!